Programa bacana, um oferecimento, Aspeb Benefícios, aqui sua vida mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Óticas Ana Maria, o prazer de ver e viver. Ap Vida, faz bem pra você. Churrascaria Pavão, há 30 anos servindo delícias. Acrópole, melhor escola para toda a vida. 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 O programa bacana hoje fazendo uma pauta completamente diferente. A gente está aqui no casamento de dois amigos, Priscila e Paulo Hermes, que resolveram oficializar essa união. E você confere a partir de agora, aqui no programa bacana, o casamento desses dois queridos e conhecidos não só por nós, como por muita gente que está aí em casa. Olha só, muita gente querida por aqui, eu estou aqui com o Johnny Wayne. Johnny Wayne, toda a celebração de um casamento sempre é uma grande alegria, não só para os noivos, mas também para os amigos que estão presentes. Como é que você vê essa união da Priscila e do Paulo? Com certeza, essa união, se Deus quiser, a Priscila e o Paulo, eu desejo toda a felicidade do mundo. Que eles sejam felizes e que vivam por muitos e muitos anos. É o que o amigo deles, o John, deseja a eles dois. Ok, obrigado. E para você que fica em casa, você acompanha a imagem diretamente aqui da usina do casamento de Priscila e Paulo Hermes. Olha, programa bacana hoje acompanhando o casamento da Priscila e do Paulo Hermes, grandes amigos. Patrick, quando a gente fala em casamento, cada casamento ele é único, ele é especial. Como você descreveria o casamento hoje do Paulo da Priscila? Gente, o casamento dele está perfeito, perfeito, está lindo, sabe? A decoração, a organização da festa está super diferente, o casamento super contemporâneo. Ela está linda, eles estão super felizes e eu estou super feliz de estar aqui, gente. É um casamento lindo. A decoração, a gente está super feliz de estar aqui, gente. A decoração, a gente está super feliz de estar aqui, gente. Felipe, quando nós falamos sobre casamento, vocês de Tana que trabalham com organização e hoje vocês estão como convidados. Fala pra gente um pouquinho dessa diferença entre ser convidado hoje e estar trabalhando. Eu acho que a primeira Priscila e o Paulo merecia uma festa linda como essa. Ser convidado de casamento é uma honra, porque todo dia a gente está em festa, festa, mais festa. Então hoje ela proporcionou pra gente um momento de curtir, de relaxar e viver esse momento mágico com eles. Tana, além de convidada, é mais do que especial hoje você está sendo uma das madrinhas. E poder acompanhar a evolução desse casamento, a preparação e ter um lugar especial hoje. Como é que você descreveria? Excelente, maravilhoso e inesquecível. É uma honra estar como madrinha, né? Além de convidada, já do outro lado, que a gente está acostumado a estar todos os finais de semana naquela organização. E agora como madrinha de uma pessoa, de um casal querido, super querido. E que eu estou imensamente feliz de estar participando desse momento especial. Obrigado, e olha, pra você que está aí em casa, estão que venham muitas comemorações, certo? Esse só é o início do casamento da Priscila do Paulo e você acompanha a imagem diretamente aqui da usina. Olha só, o Agenor também é grande amigo do casal. A Priscila e o Paulo hoje reuniram parceiros e principalmente amigos aqui, Agenor. Quando a gente fala de casamento, como descreveu essa emoção, como descreveu esse momento? Olha, é um momento realmente muito bonito. Eu digo que todo mundo quer casar na vida. E quem puder casar, que case. Eu já passei por isso e realmente é fantástico. Eu só tenho aqui a desejar ao Paulo, o vereador Paulo agora, a Priscila, muito sucesso nessa trajetória familiar. Que na verdade hoje eles consagraram a vida familiar deles perante a Deus e as testemunhas que estiveram presentes na igreja. Então eu desejo sorte e sucesso e que Deus possa continuar ainda mantendo através de suas bênçãos esse lar maravilhoso. E parabéns ao Paulo, parabéns à Priscila por essa festa bonita e por esse dia tão especial na vida de vocês. O casamento da Priscila e do Paulo Hermes sempre muito bem prestigiado. Primeiro eu quero ouvir de ti, Márcia. O que você tem a falar sobre esse casal que está hoje oficializando a sua união? Gente, Priscila e Paulo, um casal querido. Sintonia, pura emoção, pura alegria. Hoje é um dia especial para eles e para todos os amigos também. O que mais você deseja aí para essa relação que está começando agora oficial, mas que já existia? Gente, muitas felicidades, companheirismo e o negócio agora é bola para frente, que vai agora que vai começar. É isso aí, olha, nesse astral a gente continua aqui e você confere imagens do casamento da Priscila e do Paulo Hermes. O que mais você tem a falar sobre esse casamento da Priscila e do Paulo Hermes. O programa é bacana cobrindo o casamento da Priscila e do Paulo Hermes. Aqui na usina eu estou com o Aloysio que é um dos padrinhos e Aloysio, a tua amizade com a Priscila já é de muito tempo. Deixa um depoimento para o casal aqui para a gente. Sim, são mais de oito anos de amizade entre eu e a Priscila e eu acompanhei desde o início esse relacionamento dela com o Paulo. Então desde já e desde sempre eu desejo muita felicidade ao casal. Música 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 E a festa acontecendo aqui da Priscila e do Paulo Hermes. Eu estou com o deputado Miro Sanó. Deputado, hoje além de convidado você está sendo um dos padrinhos. Fala para a gente um pouquinho dessa importância de ser um padrinho e uma união, como a união da Priscila e do Paulo. Muita felicidade por ser padrinho e da Priscila e do Paulo, dois grandes amigos e com certeza hoje serão uma bela e estável união. Desejo muita felicidade para o Paulo e para a Priscila, que eles possam ter uma vida muito longa e de muita felicidade. E eu e minha esposa Lorena, estamos muito honrados de poder ter sido padrinho e madrinho do Paulo e da Priscila. Ok, você que está em casa, segue assistindo a festa do casamento da Priscila e do Paulo Hermes. Música É uma empresária, é uma pessoa com uma força enorme, com uma capacidade de trabalho e uma pessoa altamente criativa. Ela encontrou no Paulo a pessoa certa para juntos construir uma família bonita. Eu não tenho dúvida de que esse casal vai ter um sucesso enorme e eu fiquei muito feliz ao ser convidado para ser padrinho, junto com a Lena, minha mulher. É uma felicidade, eu queria aqui desejar para eles todo o sucesso do mundo, toda a felicidade. Eles merecem, eles lutam pelo que eles querem, eles têm um castral enorme, lindo e são um casal muito bonito. Merecem toda a felicidade. Então tá certo, que venham muitos anos de felicidade, você fica com essa festa maravilhosa. É uma felicidade do Paulo Hermes. Olha, a festa da Priscila e do Paulo tá um sucesso. A gente sempre encontra vários amigos e eu quero saber de você diretamente. Quando a gente fala sobre casamento em pleno século XXI, às vezes as pessoas sempre saem de moda, mas a gente percebe que não. Então, pra você, como é vivenciar hoje essa união de duas pessoas aqui, queridas? Boa noite. Nós sabemos que o casamento é uma instituição divina. Então não tá fora de moda não, muito pelo contrário. Deus tá vivo, o casamento é real, o casamento é uma bênção de Deus. E eu tô muito feliz de poder estar com a Priscila, com o esposo dela, comemorando com o Paulo, essa data única, ímpar, que é na vida de uma pessoa, que é na vida de um ser humano. Então o casamento, ele é uma instituição divina e tá muito em alta, sim. Ok, obrigado. E pra você que tá aí, você fica com mais imagens desse belíssimo casamento. Olha, a Priscila e o Paulo resolveram oficializar o leão e tá cheio de gente querida por aqui. Jonathan, vivenciar um casamento sempre é muito bom. Você como amigo do casal, e não só como amigo, mas também, vendo essa festa, essa comemoração, o que você tem a dizer pros noivos? Bem, eu só posso desejar felicidade. São meus amigos, são meus parceiros. A Pris é nossa parceira. Então, muitas felicidades. Tudo, tudo de bom, porque é um casal que eu amo de paixão. Que já tem uma sobrinha linda, a Malu. Então, e essa festa linda que eles prepararam pros amigos, os convidados, tudo perfeito, tudo de bom. Ok, obrigado. E você que tá em casa, então, você fica com imagens do casamento da Priscila e do Paulo X. E você que tá em casa, então, você fica com imagens do casamento da Priscila e do Paulo X. E você que tá em casa, então, você fica com imagens do casamento da Priscila e do Paulo X. Olha, os grandes anfitriões da noite, diretamente comigo. Paulo, o casamento sempre é um motivo de muita alegria, muita felicidade. Fala um pouquinho pra gente sobre essa união. Olha, não tem momento melhor na vida de uma pessoa. E graças a Deus, não sou essa mulher que tá me fazendo muito feliz na minha vida. E hoje é o dia mais feliz da vida, da minha vida. Mas nós temos uma equipe impressionante que trabalhou hoje conosco aqui. São vários profissionais e empresas que estão hoje aqui prestigiando nosso evento. E a gente tá muito feliz por isso. Priscila, eu te amo. Faço as minhas palavras a dele. Obrigado pelo programa do Bacana, que veio aqui prestigiar a gente. A minha cerimonialista, Sheila Ramalho, fantástica. A toda essa equipe. Fátima Petrola, Adail, Jefferson, todas as bandas. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Júnior Piel, valeu. Jeninha, parabéns. Você e a sua equipe, então, parabéns. Chile. Agora, Priscila, é o seguinte. Você trabalha num segmento de festa e hoje tá realizando um grande sonho e fazendo um casamentão. Como é estar desse outro lado e estar recebendo amigos, parceiros e pessoas que torcem pela união de vocês? Eu não imaginei que a gente era tão querido. Eu vim ter a proporção disso logo que o Paulo... A gente teve uma luta muito forte na campanha, ele venceu. E hoje é uma comemoração tripla. É o nascimento da nossa filha, é a eleição do Paulo e é o nosso casamento. Então, a gente tá muito feliz em recepcionar todas essas pessoas. Ok, parabéns, viu, gente, que venham muito mais aí comemorações. Muitas comemorações, Deus quiser. E você que tá em casa, você fica com a imagem do belíssimo casamento da Priscila do Paulo Herdes. Muitas comemorações! Muitas comemorações! Muitas comemorações! Se inscreva no canal Olha bacana, a antiga da Town Disney, aquele centro da Disney em Orlando, com lojas, com restaurantes, bares e algumas atrações da Disney, ela passou por uma reforma, na verdade ela ainda está passando por essa reforma, e está se transformando e já leva o nome de Town, Town Springs. É um centro que ficou um pouco mais recuidado, mas continuou gostoso, delicioso, e a gente adora passear por aqui e mostrar para vocês. Música Aconselho você a conhecer Disney Springs, um grande centro de entretenimento que fica no mesmo complexo do parque. Vamos às compras e a cenários maravilhosos para grandes recordações. Marcas conhecidas mundialmente dividem espaço em Disney Springs. Restaurantes, docerias e um passeio tranquilo. É possível programar um roteiro de compras ou um fim de tarde para lá de divertido. Olha bacana, aqui, nesse centro de Disney, existem alguns espaços, existem lojas com os produtos da Disney, existe uma loja como essa aqui, de produtos da Lego. Lembrando que aqui, em Orlando, existe a Lego Holândia também, o parque da Lego fica aqui em Orlando, mas tem um negócio meio estranho, porque dois dias da semana, terça e quarto não abre. Então, por exemplo, hoje é uma terça, não abre, então não dá para a gente conhecer a Lego Holândia, porque de repente eu vou embora amanhã. Fora isso, tem o Circo do Soluí, com os restaurantes, aquele passeio que é feito com o barco, com o lago, o dragão que sai do lago, várias coisas, mas a grande novidade mesmo é a parte daquele boulevard e daquelas lojas com aquela arquitetura que lembra um pouco a Itália. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Easy come, easy go Easy come, easy go Aventura e contato com a natureza aqui em Animal Kingdom, crianças e adultos têm lugar cativo Um dos parques maiores em extensão da Disney, o Parque Safari oferece grande aventura O parque é dividido em regiões que apresentam atrações variadas, o que traz visitantes mais de uma vez ao local Never be enough, never be enough Until I met you it was easy come, easy go Until I met you it was easy come, easy go Can we get high and take it slow? Can we get high and take it slow? Until I met you it was easy come, easy go Until I met you it was easy come, easy go Olha, apresentações de cinema 3D, shows com pássaros voadores, safari com carro mostrando vários animais Tudo isso tem nesse Animal Kingdom, que você continua vendo comigo aqui Animais como hipopótamos, peixes, gorilas e muitas outras espécies convivem entre si Vários shows com personagens Disney são vistos pelo parque, que transforma a estadia de seus visitantes em uma grande festa Em dias de calor, essa atração promete deixar todos refrescados Em um barco redondo que fica girando e se movimentando de acordo com a correnteza do rio Você irá percorrer o agitado rio Chakranadi, dentro de uma floresta tropical asiática Passando para a Ásia, a montanha russa do Everest é uma das atrações mais procuradas do Parque Animal Kingdom E de toda a cidade de Orlando É uma das montanhas mais radicais de todos os parques Sendo super alta, andando de forma reversa e com muita velocidade que é dali I've been living like I've got nothing to lose If I seem distant, it's cause I'm scared of losing you Something is different, cause I don't want you to leave in the morning One night could never be enough, never be enough Until I met you it was, easy come, easy go Until I met you it was, easy come, easy go Can we get high and take it slow? A Quirimanjaro Safaris é um safari no meio de animais exóticos da Afra. É um safari real mesmo. Dentro de caminhões abertos, nas laterais, os visitantes têm contato mais próximo com os animais. No próprio caminhão, é possível ver descrições dos animais que serão vistos no safari. Agora sim, a aventura vai começar. Zebras são as primeiras a serem avistadas. Rinocerontes gigantes chamam bastante atenção e o passeio continua a bordo do caminhão. Aves de diversas espécies dividem espaço com os preguiçosos rinocerontes. A atenção aumenta quando eles avistam os temíveis crocodilos. Ufa, foi rápido! Servos e outras espécies com chifres afiados se tornam a atração do caminho. As girafas parecem saber que estão sendo observadas e o passeio está justamente na hora da refeição delas. Os elefantes ficam em uma área mais reservada, mas não tão distante dos curiosos passageiros. Sobre uma ponte, a emoção do safari aumenta e logo eles avistam filhotes de elefantes e uma dezena de aves que parecem nem se importar com a chegada deles. Rinocerontes e guepardos dividem um espaço parecido. De longe, eles avistam o rei da selva que parece contemplar toda a extensão do safari para saber se tudo caminha bem por ali. Ao longo do passeio, novas espécies aparecem cada vez mais perto do caminhão. E mais uma volta, é possível contemplar o rei da floresta e a leoa. Quase não dá para ver o dorminhoco javali e assim o passeio chega ao fim. Na volta, um grupo africano aguarda os visitantes com música africana, é claro. Se prepare, porque a partir de agora começa uma das aventuras mais aguardadas do parque. Uma visita ao tempo dos dinossauros. Timidamente, os visitantes contemplam réplicas das ossadas dos predadores. A partir daí, a aventura é anunciada e mostra que a partir de agora, tudo fica mais sério. Em clima de tensão e aventura, os passageiros começam a caminhar em direção aos seus transportes. Agora começa a corrida contra o tempo em busca da sobrevivência. Algumas espécies são avistadas, as luzes deixam o cenário mais assustador. Todos se mantêm atentos às próximas aparições. É surreal. É como se você fosse transportado para o período dos grandes predadores. Finalmente, o passeio chega ao fim e traz os visitantes em completa segurança. Olha, bacana. A gente fica por aqui. O parque é muito grande, não dá para a gente ver tudo. Eu acho que é a terceira vez que eu venho e mesmo assim tem coisa que eu não vi das outras vezes e só vi agora. Olha, são 59 atrações em todo esse parque. O parque é dividido na área da Ásia, da Ásia, não, Ásia, da África, na ilha, tem a parte da entrada e tem essa outra parte aqui, que é a Dinolandia, que foi a última coisa que vocês viram aqui, a área dos dinossauros. Através do site da Disney você consegue informações. Espero que você tenha gostado. Agradeço sempre a sua audiência, a sua preferência. Muito obrigado e a gente se vê sempre aqui nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Muito obrigado. Agradeço sempre a sua audiência. 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 Óticas Ana Maria. O prazer de ver e viver. Ap Vida. Faz bem pra você. Churrascaria Pavão. Há 30 anos servindo delícias. Acrópole. Melhor escola para toda a vida.